E galera ainda de ontem Do super show de Pariconha 30 anos de emancipação municipal E gente Muita emoção, notação Conferir como era que estava a praça municipal Então gente Se inscreva no canal Comenta, compartilha, deixa aquele like Vamos conferir calcinha preta Ao vivo E que nunca E que nunca E que nunca Deixa o fim O próximo É a festa de um sergemido A festa de um sergemido A festa de um sergemido Óm, dá pra mim E vamos pra mim agora Viva o sorriso E vamos pra mim agora Aplausos Música 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 Só quem gostou de vontade joga sua mãozinha para você e bate o canto Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.